A única coisa que nos impede de criar a nossa realidade é a crença limitante. A única. Essa é a única, o único empecilho. Ah, Indelaine, então eu posso criar um bilhão, um milhão? Claro. Você acredita que pode? Qual a crença que você tem a respeito disso? Então, o único limite é a nossa crença. Pensa, deseja, sinta e cria o universo. O universo vai entregar isso para você. Ninguém é capaz de alcançar o que não é capaz de visualizar. Nada acontece na tua vida que não tenha passado pela visualização. Inconsciente ou consciente está passando as imagens. Por quê? Porque a nossa comunicação com o universo é através de imagens. Então, o que você está lendo, assistindo, vendo? Eu quero prosperidade, mas eu passo o dia inteiro assistindo sobre a economia, sobre a dificuldade, sobre a crise, sobre o desemprego. E aí, eu estou processando essa criação da realidade. Então, ninguém consegue sonhar em algo que não possa realizar. Olha só que interessante. O cachorro, se ele pensar em uma BMW, ele pode comprar uma BMW? Não. Ele não tem consciência para isso. Nós, seres humanos, temos. Então, tudo aquilo que a gente pensa, nós podemos materializar. materializar, nós podemos criar. O que nos impede? A realidade é o que se entende como possível. O que você entende que é possível na tua vida? O que você entende que é possível? Ganhar um milhão é possível? Você acredita nisso com todas as tuas forças conscientes e inconscientes, tuas ações? Mas, a realidade, ela é criada através daquilo que eu entendo como possível. Eu dou um exemplo que é o seguinte, aquela história do jatinho, né? Eu compraria um jatinho? Eu conseguiria colapsar um jatinho? Eu acredito que não. Olha que interessante. Eu, Elaine, acredito que eu não conseguiria colapsar um jatinho. Já colapsei milhões. Por quê? Porque eu não vejo valor nisso. Entenderam? Então, pensa fechar o olho. Ai, meu jatinho. Não vibra. Não tem força. Atratora. Atrator. Não tem vibração. Não tem energia. Não tem emoção. Não tem sentimento. É possível? É. Fez sentido para vocês? Quando você fecha os olhos, você consegue vibrar naquilo que você quer? Se inscreva no canal e se inscreva no canal.